A agonia de quem busca atendimento nos hospitais públicos do Rio Só uma médica atendendo porque os outros médicos tudo foram embora, meteram o pé O médico tá aí mas não atende, só atende casos de mortos, a gente tem que morrer pra depois ele atender E o desabafo de uma médica que chegou ao limite Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes e a secretaria, o governador não faz nada A saúde está zerada, os pacientes estão abrindo, estão morrendo Como tirar a saúde da UTI e revigorar este setor que parece falido? Eu converso com o doutor Joé Cestelo, conselheiro do CREMERGE, Conselho Regional de Medicina Diretor do Hospital de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense e angiologista Doutor, o raio-x da saúde brasileira não vai nada bem, né? Deixa muito a desejar, em alguns pontos a população tem a sua necessidade de maior atenção na questão da atenção básica E acaba tendo como consequência lamentável o paciente complicando por aquela doença que não foi tratada lá no início E aí chegando e notando os hospitais Sem dúvida nenhuma, o modelo de gestão aplicado no Brasil hoje precisa ser revisto e rediscutido Pra priorizar dentro da nossa realidade É possível corrigir esse atendimento precário nos hospitais, principalmente os públicos E proporcionar um tratamento mais eficiente aos pacientes Não pode ser imputado a um hospital a responsabilidade de fazer um pouquinho de cada especialidade Acaba não conseguindo fazer com percepção ou de forma adequada A assistência ou aquilo que a gente chama de gestão pública de linha de cuidado Nós precisamos definir, precisamos colocar no mapa a distribuição por região Para definir o que cada unidade precisa fazer Sempre focando no diagnóstico atual de superrotação dos hospitais A gente fala de crise, de uma série de denúncias graves Muitas vezes, as unidades de saúde parecem prestar um desserviço à população Mas por outro lado, há o trabalho de organizações não governamentais, de voluntários Que realizam projetos nessa área com resultados surpreendentes O senhor vê espaço para esse tipo de exemplo se multiplicar? Sem dúvida nenhuma, mas tem que falar de forma unida Nós precisamos conversar lá na pensão básica E aí entra esses grupos das organizações sociais, das ONGs Ajudando a fazer a divulgação da importância de tratar lá no início A reposição do cálcio, a prevenção do governo Que se posicionar nas metas prioritárias da saúde Como numa doença que quanto mais cedo tratada Maiores as chances de recuperação A limitação do dinheiro, às vezes somada à má gestão pública Prejudica atendimentos, pesquisas E vai minando o esforço de salvar vidas Doutor Joé, a participação do empresariado em um momento de crise é uma saída? Eu sou muito entusiasmado com a ajuda da iniciativa privada Dentro do setor público Mas nós precisamos que o governo também dê a contramão na questão tributária Que tem algum tipo de incentivo a ter esse tipo de estímulo E com isso, com certeza, nós podemos alcançar resultados em curto espaço de tempo E a conta acaba também não fechando para o lado do governo Quando a gente busca uma alimentação mais saudável Pratica exercícios regularmente Acaba dando um fôlego importante à saúde? Hoje em dia você chega para fazer uma alimentação De condições de alimentos De combinações de alimentos Que são mais saudáveis do que aqueles pratos previamente definidos Cheios de gordura, etc Mas muitas das vezes a combinação da população A escolha desse alimento não é a mais favorável Então você tem que procurar orientação nesse sentido Para evitar que mais cedo ou mais tarde Possa estar cultivando um prejuízo para a sua saúde É possível, doutor Joel, esperar um futuro mais saudável para a saúde pública? Eu sou muito otimista nesse sentido Acredito muito dessa maneira Mas também acredito que a gente precisa construir De forma progressiva Uma estrutura de saúde pautada em gestão O gestor precisa mostrar Para que ele quer o recurso Para que finalidade ele quer o recurso Como é que ele está aplicando aquele recurso Qual a destinação final daquele recurso Isso tudo é fundamental Para que a população e os órgãos de controle Fiscalizarem a execução do recurso Para que na ponta não falte a necessidade A população Porque senão ela acaba imprejuízo pagando a conta E uma conta pesada Que muitas vezes é um preço absurdo Que é um preço com a própria vida da pessoa Doutor Joé Cestelo Quero agradecer a participação do senhor Nessa última entrevista especial Do projeto Melhora Rio Eu que agradeço a oportunidade E coloco à disposição Sempre que for possível Por parte de vocês E parabenizar Pela iniciativa do programa E pelo brilhante conteúdo JR Nas últimas quatro semanas Falamos aqui de educação Meio ambiente Segurança pública E hoje de saúde O que esperamos É que cada uma dessas entrevistas Tenha gerado uma reflexão Nos nossos ouvintes Ao governo Sempre caberá A parte dele De responsabilidade As cobranças Para que os investimentos Sejam feitos Não há dúvida Devem ser diárias Mas também Cabe a nós Brasileiros O dever de fazer a diferença São muitos os projetos Que esperam por voluntários E isso está ao nosso alcance E se você Tem uma boa ideia Que pode fazer a diferença Na comunidade onde vive No seu bairro No ambiente de trabalho Isso É Melhora Rio